Bom gente, vamos começar mais um dia aqui na casa da minha mãe, ela aparecendo lá no fundo E hoje, dá tchau mãezinha E hoje eu vou mostrar pra... Ah, que bonitinho, jogando beijo E hoje a gente vai mostrar pra vocês muitas coisas que vão acontecer por aqui, tá? Não repara não, já cheguei toda bagunçada, saí do jeito que eu tava Nem pedi meu cabelo, só aprendi vir pra cá Então hoje vocês vão acompanhar muitas coisas por aqui A minha mãezinha hoje tomou o que, amor? Mãe, vacina, né? A segunda dose Isso aí, ela e Jair, o supreto dela tomou, graças a Deus, a segunda dose da vacina Tá imunizada, olha que beleza Graças a Deus, que Deus abençoe sempre E é isso, então bora lá começar nosso dia Então vem pro vídeo Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha, o Jailson já tá por aqui pintando Aqui, deixa eu clarear pra vocês, escurecer, quer dizer Ó, ele já tá pintando todo o azulejo E dessa vez ele não tá raspando E o teto também, olha, ele já tá pintando todinho do banheiro Vai ficar muito top Vai ficar bem clarinho, do jeito que minha mãe queria E minha mãe também quer que faça a continuação, tá vendo? Na pedrinha do box ali Ela quer que coloque pra cá também Então a gente vai colocar também Depois vai mostrar tudo pra vocês quando estiver ficando pronto Aqui pro revestimento da pia A gente usou o mármore Carrara Lá da Linside Eu vou deixar pra vocês aqui também, passando na tela O nome desse mármore Que ele ficou lindo demais A aplicação ficou perfeita E a gente fez a mesma continuação ali, ó Na parede do box E aqui, ó Nessa parte aqui E ali naquela pedrinha também que eu mostrei pra vocês Então quando tiver mais adiantado aqui Eu mostro pra vocês como é que tá ficando o banheiro, tá? Bom, gente Como vocês viram no último vídeo A gente laqueou aqui a mesa Na verdade a gente deixou ela off-white Como vocês viram aí O vidro era transparente E a gente usou um vinil Aí como vocês viram A gente limpou, né? Eu passei álcool Depois eu burrifei com água e sabão E deixei o vinil assentar por cima Aí depois eu dei todo o acabamento, né? Vocês viram aí no vídeo Ficou perfeito Ficou muito top Uma coisa que minha mãe não gosta muito aqui São os forros da cadeira, né? E o pé da cadeira Ela fala também que ela esbarra muito Quando ela passa por aqui Porque é pra fora Aí mais pra frente Ela tá pensando em trocar só as cadeiras E continuar com a mesa Porque a mesa ela ama demais Mesmo se ela coloca aqui Atrapalha mais ainda Que se ela colocar aqui Então ela prefere colocar As três assim de cada lado Por enquanto Enquanto não troca, né? Mas o vidro ficou muito top O que vocês acharam? E o acabamento ficou perfeito Olha, nem aparece, gente Nossa, muito top Eu gosto muito desse resultado Né? Deixar o vidro Parece que ele fica Com um jeitinho de mais encarecido E parece que dá mais valor Para o vidro, né? Eu gostei bastante E como vocês podem ver aqui na cozinha O Jailson já pintou todo o rejunte Olha como que ficou claro Ali a gente tá usando como improviso Minha mãe colocou um cabideiro, né? Com uma iluminação ali Só para ficar clarinho Aqui o que a André vai fazer Agora ele vai instalar uma iluminação Não tem como instalar no teto, né amor? Porque não tem... Esse negócio que tinha aqui Esse buraco aqui, ó O bocal É isso aí Então ele vai colocar aqui na lateral E a gente vai colocar um spot Com duas iluminações Mostra aí, amor Que é esse modelo aqui, ó Então a gente vai colocar Aqui nessa parede Tá? Bem aqui no cantinho Que daí vai iluminar bem esse espaço Aqui a minha mãe queria Que a gente fechasse Então eu já tenho uma ideia Para fechar esse tijolinho Que dá para área de serviço, tá? Então ela falou assim Ah, filha, eu não gosto mais desse tijolinho Então a gente vai ter uma ideia Para fechar aqui Depois a gente compartilha isso com vocês E outra coisa também que minha mãe queria É que a gente reorganizasse aqui Esse espaço Para que ela possa usar esse ladinho aqui também E ficar bem fácil para ela Ela já colocou aqui de um jeito mais ou menos Que ela queria que ficasse, né amor? Aí só volta só a colocar o armário Que ela pediu na parede, né? E é isso, gente Olha como já ficou com outra cara esse espaço Quem lembra no último vídeo Quando eu estava gravando Minha mãe estava bem aqui assim, ó Aí estava uma baguncinha, claro Porque a gente jogou as coisas que tinha daqui para lá Mas essa parte aqui estava sem o rejunte ainda E fica bem mais escuro, né? Olha a claridade que está Nossa senhora O André está até perto Ó, está clarinho você aí E é isso Ele colocou a prateleira aqui no último vídeo A gente vai ver se consegue colocar mais uma E vai centralizar essa mesa aqui, olha Junto com a prateleira Daí eu vou chegar um pouquinho a geladeira para lá Para ficar bem debaixo daquele negócio ali, ó E essa mesa aqui Ai, quase que eu caí E essa mesa aqui Ela vai ficar na direção aqui dessa prateleira Que minha mãe queria Para dar visão para a porta Quando ela chegasse assim Ela olhasse essa prateleira Com esse pendentezinho aqui Verdinho da planta Também é uma coisa que o André vai trocar também Essas duas prateleiras Porque são pequenininhas demais Minha mãe quer uma maior E a gente vai cortar também a madeira para colocar aí, tá? E esse balcãozinho vai ficar aqui A cozinha já está tomando forma Já está ficando muito legal Deixa eu mostrar para vocês do lado de cá Então, como aqui é uma casa de verdade A cozinha da minha mãe já está no uso, né? E ela que fez, gente Colocou essas decorações aqui, ó Aqui ela tinha colocado o micro-ondas Aí ela tirou, botou o micro-ondas em outro lugar E deixou a airfryer aqui Ela está fazendo as coisas Para ser mais fácil para o jeito dela, né? E olha que lindo que está a cozinha Nossa, está muito bonitinho Ai, eu amo, gente Ver tudo assim, ó Casa viva, né? Olha que lindo Ai, a cortina A gente vai mexer na cortina Vocês estão pensando que a gente não lê O comentário de vocês? Lemos sim, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar aqui, né? A gente é colocado no teto Então, a gente vai abaixar Na altura ali, ó Da janela A gente vai usar o ilhóis Aqueles ilhóis Eu trouxe até um Aqui, ó Eu trouxe até aqui, ó Para não dizer que é mentira a minha Eu trouxe alguns ilhóis E minha mãe também tem Então, acho que eu vou usar esse branquinho aqui Ao invés desse aqui Vamos ver qual que tem mais, tá? Porque ela tem e eu também tenho Então, a gente vai misturar os dois Para ver qual que tem mais E a gente vai trocar E daí, então A gente vai abaixar Vai botar um negócio daquele ali Que eu esqueci, gente Ai, meu Deus Um varão Vai botar um varão daquele ali, ó Aqui Para colocar o ilhóis na coxina, né? Que eu vou usar aquela mesma barra lá E daí a gente só vai fazer a bainha aqui, ó Nela E eu mostro para vocês Porque vai ficar muito bonito Teve gente que falou assim Ah, coloca a persiana Persiana vai ser muito ruim Para minha mãe estar abrindo Puxando Ela não tem esse costume Então, para ela vai ser difícil De estar puxando a persiana E botando para cima Toda vez que ela precisar abrir E fechar a janela, tá? Ela nunca abre esse lado de cá Então, por isso que Ela tinha um armário aqui A gente colocou aqui As prateleiras Porque ela nunca abre esse lado Então, ela Só puxar a cortina para cá Que fica fácil Ela consegue ter acesso aqui Ventou um pouquinho Enquanto ela está fazendo comida Ela fecha essa parte aqui Então, a cortina É somente decorativa, gente Mas Está ficando tão fofo Olha que lindeza E como sempre Ela não pode voltar Minha mãe faz o que? Ela pendura aqui, ó Um linchinho Aqui, amor Ela sempre pendura E eu fiquei de trazer a lixeira Para ela esquecer Ela sempre pendura o linchinho aqui Para vocês verem Que a casa é viva de verdade, né? Então, bora lá Dá mais um jeitinho por aqui Em algum cômodo E eu mostro para vocês Gente, deixa eu mostrar para vocês Minha mãe tem esse móvelzinho aqui Que ela coloca CD Só que ela acha ele Muito escuro daquela cor lá Então, ela queria que eu envelopasse Num tom mais claro O único mais claro que eu tenho É esse daqui Então, é o mais claro que eu tenho Então, eu vou envelopar com esse E mostro para vocês Como é que vai ficar depois o resultado E olha só o tanto que ela tem de CD, né? Bastante Aí tem essa portinha aqui, ó Ele é meio curvo, está vendo? Muito bonitinho Aqui ele está meio puído, está vendo? Vou tentar camuflar isso aqui Para poder envelopar E aí Se inscreva no canal. 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 Vai ficando perfeito, gente. Aqui desse lado também ele já pintou. Falta limpar. E aqui na parte de baixo ele ainda vai pintar. Deixa eu mostrar pra vocês aonde que ele já limpou. Olha só como é que fica a bomba dessa. Tudo limpinho ali. E aqui ainda tá com a tinta. E aqui ainda tá com a tinta. Você achou mais fácil pintar do que raspar, né Jair? Fala, né? Gente, então, pra falar a verdade, ele avançou a cabeça que não. Ele acha mais fácil raspar e passar o rejunte, né? Vai ter que falar a verdade, Jair. Aqui só não suja muito, mas em relação, em ser mais rápido, é melhor arrancar o rejunte e aplicar o rejunte. Isso. Não, eu também sou dessa de passar o rejunte do que tinta. A tinta dá muito trabalho pra limpar. Isso, isso. Só por isso também. Que você tem que pintar bem pintadinha e depois tirar. Olha, fica uma coisa que tá vendo aqui, ó. Sim. Aí ela vai ter que retocar devagarzinho, fininho, fininho, pra cobrir isso aqui. E quando você vem com a espátula aqui, sempre fere um pouquinho. Isso. Aí você tem que repassar de novo aqui, bem devagarzinho, devagarzinho. Ou você passa, vem com o pano, põe o dedo assim, vem aqui assim e depois de uma vez só. Sim, sim. Aí já deixa vivo, entendeu? Mas fora isso... Esperar secar assim dá muito trabalho, né? Eu também já tive essa experiência também de pintar e eu não gostei muito não, porque dá muito trabalho pra limpar. Dá, dá muito trabalho pra limpar. Fica bonito, tá? Fica bonito, igual você tá vendo ali, tá vendo? Ficou perfeito. É, fica um branco bem vivo. Sim. Entendeu? Mas o rejunte, pra mim, pra mim, o rejunte é bem mais rápido. Eu também acho. Entendeu? Bem mais rápido. E eu sei lá, eu acho que completa, né? Eu acho que completa. Aham, verdade. Mas. Mas tá bom. É, a gente que prefere esse método aqui, pra mim é a primeira e última vez. Eu adoro essa sinceridade, eu também gosto muito do rejunte, gente. Mano, eu sou sincera, eu não me contense não. Ó, vocês estão vendo? Ficou perfeito ali do outro lado. Aqui ele também já pintou o teto. Que coisa você botou aqui, Gesso? É um palha. É palha? É. Um palha bem clarinho mesmo, bem clarinho. Ainda vai clarear mais um pouquinho ainda. Quando secar? Não é, não tá praticamente seco não, entendeu? Aham, sim. Vai secar, vai ficar um palha bem clarinho, bem suado. Vai combinar com o banheiro. Depois quando ele terminar aí, quando o banheiro estiver todo prontinho, eu mostro pra vocês o resultado final. Mas vai ficar muito top. O chão também. O chão também, exatamente. O chão vai ser rejunte, tá? É. É, o chão não pode glorar na tinta, não. Não, ainda mais que vai molhar, né? É, o chão é rejunte, porque chão de banheiro, a esposa lava-me, entendeu? Então tem que ser rejunte mesmo. E vai ser um rejunte, um cinza clarinho, cinza... Cinza brilhante, não. Como é que tá o nome? É aquele que você mostrou do pacote lá, né? Isso, perfeitamente. Vai ficar bonito. É, é um cinza muito lindo. O pessoal tá perguntando se na cozinha você também vai passar rejunte no chão. Sim, com certeza, com certeza. Deixar todo acabado, entendeu? Ah, que bom. Todo acabado. O pessoal só falou que só volta só isso pra cozinha ficar completa. Só, só. E hoje, de manhã cedo, eu estava nas Casas Bahia, em Alcântara, chegou uma senhora muito educada, simplérrima mesmo, e me perguntou, o senhor é o pai de Viviane Magdalena? Alcântara, eu falei, sou sim. Alcântara, eu vi um vídeo na sua casa, pô, mas ficou muito lindo, sua cozinha tá muito linda. Falou sobre o meu gervo André também, que usou minha esposa. Eu quero agradecer de coração a essa senhora, não só ela, como a todos vocês que veem o vídeo, que eu fiquei muito, isso, eu fiquei muito, muito prazeroso em saber que ela assiste os vídeos e que ficou bonito. Pelo menos as pessoas que veem são pessoas que têm um coração limpo, um coração puro, e muito, muito mesmo assim, como é que nós vamos dizer, é uma pessoa que acredita muito em Deus. Pelo que ela falou comigo, eu tenho certeza que ela é uma pessoa de Deus, tá ok? Muito agradecido a essa senhora, e me perdoe, porque eu não lhe perguntei, não perguntei o seu nome, mas eu tenho certeza que a irmãzinha vai ouvir esse vídeo, e a irmã vai falar com a minha filha, Viviane Magalhães, vai ver quem é a senhora, minha senhora agora, tá? Fico muito agradecido, muito obrigado por tudo, a todos vocês, tá ok? Deus abençoe vocês sempre, e tenha certeza que Deus é fiel. Amém. Ai, que bonitinho. Bom, gente, olha só esse móvel como ficou envelopado, ficou perfeito, olha. Ó, virou um móvel novo, né? Ó. Eu amei esse vinil. Esse vinil que eu usei, ele é o Old Barcelona, tá? Eu acho que o nome é esse, se eu não me engano. Eu vou deixar pra vocês aqui, passando na tela, como é que escreve. Mas ele é lindo demais, ele tem uma realidade incrível de madeira. Ai, ficou perfeito, gente. Eu achei que o móvel ficou muito novinho. Só vou dar uma refilada aqui, ó. Ficou faltando refila aqui, esse cantinho, tá vendo? E vou aquecer com soprador. Mas o restante ficou muito top. Amei. E vocês gostaram, tá vendo? Ele tava bem pretinho, bem velhinho, já ficou novo. Tá vendo? Não precisa nem comprar outro, nem jogar esse aqui fora. Ó, já refilei aqui, já ficou certinho. E agora é só colocar ele no lugar. Então, daí eu aproveitei o mesmo vinil e forrei o rec. Eu vou deixar uma foto passando de como ele era. Na verdade, ele era bem quase nesse tom. Só que ele era desse tom aqui na frente, tá vendo? Era desse tom aqui. Então, eu aproveitei e coloquei ele mais rústico, como minha mãe queria. Porque toda essa base dele aqui, tava ruim, ó. Era dessa cor, na verdade, ó. Tá vendo? Aí, essa base aqui de cima, tava toda ruim. Porque as crianças, quando vêm, apoia copo com água aqui. E essas coisas, então, danificou toda essa parte. Então, minha mãe falou assim, filha, não tem como forrar? Falei, tem. Vou forrar e vou deixar quase da mesma cor. Daí, ela também queria que forrasse as portas da mesma cor. O vinil acabou, não tem mais. Eu fiz até onde deu. Agora, eu vou passar lá na Knitside de novo. Vou pegar mais um pedaço desse vinil. Esse é o Wood Barcelona, tá? Então, eu vou passar lá e vou pegar mais um pedaço desse, porque ficou incrível. Olha o detalhe da gaveta. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só o detalhe dessa gaveta. Aqui nessa faixa aqui, era preto, ó. Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Nessa faixa aqui, era preto. Eu também forrei, tá? E ficou assim, tudo na cor madeirada. E olha só o detalhe de acabamento aqui, gente. Ficou perfeito demais. Ele tá ficando perfeito. Aí, eu vou passar lá, vou pegar mais um pedaço, porque eu vou forrar todo ele. Inclusive, aqui, ó, nas laterais, aqui também. Aqui nessas partes daqui, na porta. Então, ele vai ficar todo dessa cor rústica, né, que minha mãe adora. E eu também achei que ficou fantástico, gente. Esse vinil, ele tem uma realidade incrível de madeira. Ele é perfeito demais. Bom, gente, estamos vindo aqui na loja pra comprar, né, mais um pedaço do vinil que voltou lá pro móvel. E daí, eu vou mostrar pra vocês qual é que a gente usou. A loja Needside, gente, é essa aqui, ó. Ela fica numa rua aqui atrás do Plaza. Então, o Plaza fica ali, naquela direção. E ela fica aqui. Ó, o vinil que eu tô usando é esse aqui, ó. É o Old Barcelona. Ele é lindo demais. Ele tem uma cor amadeirada. Meia que rústica. Maravilhosa. Olha. Muito lindo. O móvel tá ficando incrível. E esse daqui, se eu não me engano, é o Verona, isso. Esse aqui é o Verona. É lindo demais também. São as cores amadeiradas que eu mais gosto. Esse aqui e o meu queridinho, que é o MC1704, que é o Madeira Carvalho. Esse aqui também é o Verona, Verona. Gente, é incrível o realismo desse vinil. Pra fazer o detalhe off-white na mesa da minha mãe, eu usei esse vinil aqui. Esse aqui é o Branco Mate Aperolado. Acho que o nome é esse. Vou deixar aqui passando aqui na... Acho que é isso mesmo. Branco Mate Aperolado. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Ele é maravilhoso, gente. Eu amei esse aqui pra fazer aquele detalhe no vidro. O que vocês falaram que é laqueado, né? Eu conheço como off-white. Mas, enfim, foi esse material que eu fiz. Quem vem aqui na Nideside, gente, aqui tem um estacionamento bem de frente, olha. Bem do lado, praticamente. É, bem do lado, na verdade, ó. É do lado, é. Pra lá fica o Plaza. E pra cá é onde fica a Nideside, que eu mostrei pra vocês. Então, sempre que a gente vem aqui na Nideside, pra vocês, ó. Fica até aqui, ó. Em frente à autoescola. Essa autoescola aqui. Vai abrir agora. É, que vai abrir agora, eu acho, né? Aí, aqui tem bem o estacionamento, que foi ali onde a gente saiu, que eu mostrei pra vocês. E a Nideside fica bem ali na frente. Então, é bem fácil de estacionar. Às vezes, a gente vem, né? Fica, será que a gente vai conseguir estacionar lá perto? Então, é muito prático, porque o estacionamento fica bem do lado. Aí, a gente sai, ó. Nem tem muito tempo que eu tô conversando com vocês. Tem o quê? Quarenta e nove segundos agora, ó. E a Nideside fica bem ali, tá vendo? Bem ali do lado. Então, nem anda muito. É uns... Um pouquinho de passo, já chegou, ó. Tá vendo? A Nideside fica ali. E é isso que eu queria compartilhar. E tem muito na frente também. Ah, é verdade. É verdade. Aqui e aqui, né? Tem vários estacionamentos. Também quem quiser parar no plaza, pode ir para o chão. É, quem quiser parar também no plaza, também é praticamente do lado, né? Tem esse estacionamento ali. E também tem esse estacionamento aqui, ó. Tranquilo. São três estacionamentos que a gente conhece. Já paramos até nesse, né amor? Já. Esse aqui também, só que eu não gostei dele. É, a André também já parou aqui. Ele não gostou muito não. Ele gostou, na verdade, desse aqui. O pessoal atendeu melhor, né? Melhor, bem melhor. Atendeu melhor. E aonde a gente saiu agora, é o que a gente mais para, né amor? É o que a gente mais para, é o melhorzão. Agora ela vai voltar lá para o projeto de novo da casa da minha mãe. E vocês acompanham em seguida. E olha só, a gente passou na casa de Adriana agora. Para pegar as cadeiras para levar para a casa da minha mãe. Ela não está sabendo, né? Não está sabendo, surpresa. Não está sabendo, é surpresa. Ela sabia que a gente ia comprar outra, mas não sabia quando. Quando, exatamente. E essa aqui, então ela vai ficar nossa feliz vida. Bora lá que eu vou terminar a minha sala também. Eu vou mandar uma bufé. Isso aí. Acompanhe. Beijo, Nana. Tchau. Chegamos agora na casa da minha mãe. Ó, acabamos de chegar agora. Olha lá, ela lá. Ele vem ali e os cachorros já foi essa. Oiê. Chegamos agora. Adriana mandou as cadeiras para ela. Vamos montar? Vamos. Vamos montar. Adriana falou assim, filma a reação da minha mãe. Quanto o bem que vocês estão fazendo para mim, para meu preto. Olha, que Deus abençoe, que Deus venha retribuir. Porque tudo isso, só Deus que pode retribuir. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Mas que Deus abençoe a todos nós. Eu posso retribuir com o meu carinho, com o cuidado que eu vou ter, mas as bênçãos do céu, quem dá é Deus. É isso aí. É isso aí. Olha lá, gente, ó. Ela queria trocar aquelas cadeiras que eu comentei com vocês. As cadeiras da... Deixa eu pegar aqui para me ajudar. As cadeiras da copa dela, ela queria trocar porque ela não gosta. Lembra que eu falei? A Adriana, como comprou a dela, da sala, né? Então deu essas aqui para minha mãe. E o bom é que é um jogo de seis. Ó, que beleza. Já vim com vinil, tá vendo? E agora eu vou continuar. Enquanto a gente foi lá comprar mais vinil, o Jailson já terminou aqui toda essa parte aqui, ó. Só falta só limpar algumas coisas. Desse lado aqui também, ele já limpou aqui na parte de cima, volta a fazer aqui na parte de baixo. Esse paninho sujo é porque ele está usando para limpar aqui o rejunte, tá vendo? Ainda está bem sujinho aqui. E isso são partes demoradas. Aqui está pretinho porque ele está raspando, tá? Ele saiu, ele deu uma saída, foi trabalhar. Ele faz isso no intervalo do trabalho dele, na hora do almoço, alguma hora assim, né? Então aqui, ó, ele está raspando tudinho com essa ferramenta aqui, ó. Ó, está usando essa ferramenta para raspar o rejunte, tá? Aí, ele está com duas aqui, tá vendo? Uma tem essa ponteirinha aqui, um pouquinho mais larga, um pouquinho mais grossa. E essa daqui é fina. Na verdade, ele falou que isso aqui era para... Não sei se era para cortar, marcar vidro, azulejo, sei lá. Eu vou perguntar para o André, eu já me esqueci. Aí, a ferramenta é assim, desse jeito, tá vendo? Deixa eu perguntar aí e falo para vocês, espera aí. O Jailson, ele está raspando ali... O que ele falou mesmo? Aquela ferramenta é de quê? De raspar o azulejo? Ele falou que é de rejunte. Ah, é de rejunte? Próprio, para raspar rejunte. Ah, ele não falou que era para, tipo, cortar piso ou marcar piso, não? Não, ele tem dois. Então, eu mostrei dois lá no banheiro. O de corta piso, ele é melhor, ele acha melhor raspar rejunte com essa ferramenta. Que é mais fininha. Que é mais fininha. Mas existe a própria. Então, eu mostrei duas. E ele entra certinho no rejunte. Assim. Entre um e o outro. Entra direitinho. Ah, então, a mais fina que eu mostrei no vídeo, porque você não viu, mas você sabe do qual eu estou falando. Essa é para marcar o piso. É para marcar, é. Para marcar o piso. E a outra, que é mais larguinha. Mais larguinha, que é certinho aqui e vai raspando. Vai raspando, mas ele gosta mais da fininha, né? Isso, é. Então, é isso. O que a André está fazendo aqui é um nicho para minha mãe. Na verdade, esse vai ser um nicho, gente, para poder ela colocar CD. Que ela é muito apaixonada por CD. Ela tem muito, muito, muito. Ainda como ela não tem tanto lugar para guardar, e assim vai ficar mais organizado. Além daquele móvelzinho que eu mostrei para vocês, que eu reformei, né? Renovei ele, envelopando. Ele está bem velhinho. E agora ele ficou com a aparência muito bonitinha. Nossa, eu adorei aquele... O vinil que eu estou usando, que é o Old Barcelona. É isso, né? Muito bonito, é. Muito bonito. Aí, eu ia mostrar ali. Deixa eu mostrar para vocês. O André copiou desse aqui, que é bem rusticão. Está vendo? É, está vendo? Ele está copiando mais ou menos desse aqui, que é bem rusticão. Esse aqui foi o Jailson que fez. Só que ele não vai combinar na sala. E minha mãe queria um parecido com esse, só que com repartição aqui, está vendo? No meio, né amor? Para colocar mais CD. Com isso assim? É. Vou botar assim agora. Isso, fora, fora. Porque daí ela vai colocar um monte de CD empilhado na parte de cima e na parte de baixo também. E esse aí vai ficar na sala, porque ela tem uma caixa amplificada que fala? É. No caso, é esse aqui que vai ficar na sala. Então, esse aqui, pois é. Esse aqui saiu. É. Esse aqui que ele está fazendo, como ele disse, que vai ficar na sala. Aquele lá era o que estava na cozinha dela, só que a gente tirou, porque é muito rustico e não está combinando mais com a versão atualizada da cozinha. E também não vai combinar com a sala. Então, por isso que o André está fazendo essa nova versão usando o MDF, tá? Para ficar mais certinho. Aí vai ficar uma divisão aqui no meio, como a gente falou. Para colocar a CD na parte de cima e na parte de baixo de novo. Ele vai estar passando a cola para unir as peças e vai parafusar. Aí depois ele vai fazer todo o acabamento de fita de borda. E eu mostro para vocês como é que vai ficar prontinho, tá bem? E ele também vai tentar colocar na sala hoje. Vai tentar não, vai colocar, né amor? Vai colocar, trouxe até o ICLzinho aqui, que é de móvel, né? Aí eu trouxe esse ICLzinho aqui, né? Para colocar nos armários aéreos, né? Isso, isso, ó. Aí depois eu boto até a capinha de acabamento. Isso. Aquele lá, ó, se vocês conseguem perceber, tem um suporte, mas é bem brutão, sabe? Então a gente vai colocar um mais delicado para ele ficar mais escondidinho aqui nesse nicho aqui. Aí quando estiver lá na parede, eu mostro para vocês. Agora eu vou voltar lá para envelopar o móvel e mostro para vocês. Então bora lá. Então bora lá. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu vou deixar pra vocês o endereço aqui na descrição do vídeo, telefone de contato é só vocês entrarem em contato com eles pra esses materiais vocês vão poder comprar com o cupom de desconto VIVI10, né amor? isso aí, VIVI10, nota 10 e ó, corta com estilete é muito fácil, a gente já mostrou em vários vídeos e tem uma, também tem um material uma ferramenta de cortar vinil o vinil não, de cortar no caso é o acrílico o acrílico é diferente vou mostrar depois, isso, depois a gente mostra pra vocês é diferente isso aí, mas tá ficando top demais, olha ele tá pregando ali ainda, falta ele só virou pra mostrar pra vocês como é que tá ficando aí falta pregar aqui, ó e desse lado daqui com estilete que eu tô cortando vinil tá muito top, amor, parabéns minha mãe vai adorar pra botar o CD vai mesmo vou continuar eu queria um desse pra colocar minhas linhas da costura, depois você vai fazer um pra mim não, vai ah, vai vai sim só pra sua mãe não, pra mim também eu quero só pra sua mãe também quero não eu mereço, não mereço, gente? pra colocar as linhas da costura? merece nada merece sim merece sim ali ó, tô finalizando já a frente do móvel aí quando estiver todo pronto aí vocês vão ver, né? que vai ficar bem diferentão vai colocar o puxador ainda minha mãe tá guardando a louça do almoço olha lá o pedacinho dela aparecendo ali, ó tá guardando a louça do almoço antigamente, né? a gente usava todo mundo usava esses aparelhos, né? em cima do móvel hoje em dia eu não uso mas aqui na casa da minha mãe ela ainda tem o costume, tá vendo? de usar esse aparelho de som, né? olha gente, aqui ele já vai colocar a parte do meio então ele fez aqui, ó um buraquinho isso aqui na TV no mocha só aquilo no YouTube ainda fez a cava, ó pra ficar com a cabecinha do parafuso pra dentro, ó olha que legal e aqui ele já até marcou deixa eu mostrar pra vocês com mais clarinho, ó aqui ele já até marcou onde vai ficar a prateleira e já fez uns mini furinhos pra saber aonde que vai entrar o parafuso isso a TV no mocha ah, não é nem parafuso esse vai ser prego, né? esse vai ser prego, né? olha que bacana tá medidinho ali também, ó o André é muito caprichoso e depois ele vai vir refilando toda essa parte aqui vai colocar o acabamento de parafuso como eu já falei e vai ficar bem discretinho eu falei pra ele que eu quero desse eu quero desse pra colocar a minha linha com certeza se ele não fizer, ele apanha, gente tá perfeito esse nossa senhora tá muito top que é o PS lá da NITSIDE o meu também vou querer com esse aqui, né? preparar uma caixa de cerveja churrasquinho, tal uma carninha esse ele vai cortar quando ele for fazer pra mim ele vai cortar lá na oficina aí a gente vai passar o dia lá na oficina cortando isso aí não vou mostrar a oficina não lá tá uma bagunça danada aí eu mostro pra vocês quando ele fizer o meu vai ficar muito bacana mostra a oficina não mostra a oficina não vou mostrar não a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, né amor? é não vou mostrar não e o pessoal pergunta muito da sua família a minha família é distante não é a mãe dele e o irmão eles não gostam de aparecer, né? eles tem um pouquinho de vergonha de estar aparecendo a minha irmã tá bem velhinha meu irmão é especial meu pai já apareceu minha tia já apareceu meus irmãos são distantes de mim entendeu? é por isso que a gente não não aparece isso aí tá explicado aí muitas pessoas mandam mensagem, tá bom? aí quem quiser respeitar tá? minha vontade eu não vou mostrar, entendeu? isso a mãe ele é apaixonado pela mãe dele só que a mãe dele não gosta de aparecer os irmãos é que não vale nem a pena falar deixa pra lá é distante então deixa quieto deixa quieto só pra reforçar um dos meus irmãos é especial entendeu? amo ele amo minha mãe amo todos na verdade mas infelizmente os dois os outros dois mais velhos é um pouquinho distante entendeu? um pouquinho não bastante só aparece quando quer alguma coisa mas deixa quieto eles vão ver esse vídeo mas deixa quieto esse irmão especial dele mora com a mãe né? só pra reforçar aí ele é apaixonado pela mãe e pelo irmão que no caso é o especial quem tem uma família assim sabe como é que é sabe como é que é entende a família do André na verdade é a minha família né amor? é essa é a família dele muito família muito mais família do que a família dele pronto já tá respondido bom dia bom dia bom dia bom gente já tá começando a escurecer por aqui eu queria mostrar pra vocês como é que tá ficando o móvel olha que lindo e eu já envelopei 95% dele agora falta só o minimozinho aqui na base aqui embaixo ó falta aqui e em algumas laterais do lado de cá ali ó tá vendo? falta ali e desse lado de cá aqui eu já fiz ó tá vendo? ficou muito top como aqui na sala da minha mãe tem uma iluminação muito pouquinha ah eu lembrei ó falta ali embaixo também tá vendo? ali aqui também falta como aqui tem uma iluminação muito pouca então eu tô mostrando pra vocês como é que tá agora e depois eu mostro o resultado pra vocês final depois o André também vai colocar o puxador aqui pra ficar muito bonito minha mãe tá lá assistindo o meu vídeo no canal do YouTube por isso vocês estão escutando esse barulho e é isso gente tá ficando lindo demais esse móvel nossa tá perfeito eu amei esse rústico dessa madeira esse é o Old Barcelona lá da Knitside tá? e é isso bora lá terminar de envelopar e depois eu mostro pra vocês e olha só que lindeza o André já terminou o nicho gente olha só não parece que trouxe da loja? caraca é ficou perfeito caramba buen momento tchau 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 Bom, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like ali, hein? Isso, e no próximo capítulo a gente vai tentar trazer mais coisas pra vocês É porque depende da gente e também do Jair, se ele trabalha fora Então tem coisas que ele tá fazendo que a gente não faz Mas a gente pretende mostrar pra vocês no próximo capítulo mais atualizações Hoje a gente vai misturar um pouquinho de coisa lá de casa com aqui também E vocês vão acompanhando por aí Então se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho pra receber notificações Eu vou finalizar o vídeo por aqui porque agora eu vou dar um tratinho no cabelo da minha mãe Que ela quer cortar o cabelo dela, que ela tá deixando a química, como a gente falou pra vocês Um beijo, é com Deus, tchau! 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 Tchau!